Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Cine Teatro Turim para esta sessão de presidência aberta do Sr. Presidente Ricardo Marques relativa ao pulouro da educação nos anos de 2014 a 2024. Muito obrigado pela vossa presença, passo a palavra ao Sr. Presidente Ricardo Marques. Muito obrigado, Pedro. A ideia é iniciarmos hoje um ciclo este ano mensal de presidências abertas temáticas. Nós temos vindo a fazer ao longo dos últimos quatro anos presidências abertas no território. Vai ser acompanhada estas presidências abertas destes momentos no Turim e o Turim porque tem boas condições de streaming para também envolvermos quem não pode estar aqui presencialmente ao longo destes meses durante elas vão ser temáticas. Decidimos também simbolicamente no reinício de ano letivo começar pela área de educação, no próximo mês será a área dos direitos sociais. Neste caso, eu sou o vogal e presidente e portanto sou o único aqui. No próximo mês teremos a doutora Carla Rodes, que por certo tem mais interesse a ouvir do que a mim, mas isso acho bem. Ela tem um trabalho extraordinário em direitos sociais e assim sucessivamente até corremos as áreas de junta naquilo que me parece também algo muito importante, que é de haver muita transparência por parte das entidades públicas e de prestar contas. Portar contas aos nossos cidadãos, portar contas às nossas escolas, aos nossos clubes que aqui também estão, até às nossas equipas. Temos aqui muitas das chefias da junta de freguesia do Benfica que não interagem todos os dias com a área da educação e que também eu acho que com estas nossas conversas, vamos chamar assim, vão também ficar mais atentos a oportunidades que nos trazem em cada uma das áreas de trabalho da junta de freguesia do Benfica e com muitos dos nossos parceiros. Eu, antes de começarmos a apresentação aqui, e são muito poucos cartões como podem ver, portanto é uma coisa que acima de tudo, a ideia é dar-vos um panorama geral estratégico do que é que fizemos e em que ponto é que estamos, dar-vos alguns indicadores que percebam aquilo que foi a evolução da intervenção da junta de freguesia do Benfica na área de educação em Benfica e depois abrir ao debate, ao diálogo, às perguntas, acho que já estão a chegar perguntas aí via redes sociais e algumas difíceis, e assim é devido, e a ideia mesmo é que temos aqui um bom momento de diálogo, de debate e com isso perspectivar o que seja os próximos anos da educação em Benfica e do trabalho que a autarquia local tem a obrigação de fazer e para onde deve encaminhar recursos. Em 2012, 2013, a junta de freguesia do Benfica tinha a seu cargo nas escolas do Benfica a cumprimento de apoio à família, era a atividade que fazia e que na prática representava, eu não vou dizer 100%, não quer 100%, mas 99% da sua atividade e da sua interligação em espaço escolar, tínhamos projetos também da área dos direitos sociais, com intervenção de psicólogos, tínhamos outros projetos, mas puro e duro daquilo que era a atividade escolar do Pelouro estava muito concentrado naquilo que era de facto a componente de apoio à família e desta experiência, que na altura nem cobria a rede pública toda, havia escolas que não era a junta de freguesia que fazia, depreendemos várias situações, recordo-me das primeiras reuniões, quando limpo à junta exatamente como vogal de educação, daquilo que era a necessidade de aproveitarmos, que é o termo certo, este potencial que as escolas nos traziam para conseguir transformar não só a freguesia, do ponto de vista da percepção do nosso cidadão que vivia em Benfica, como de muitos daqueles que passam 80% ou 90% do seu tempo em Benfica nas escolas. E olhando, e sendo hoje olharmos para Benfica, vemos o potencial destes 14 mil alunos, hoje quase 14 mil alunos, que diariamente estão em Benfica, estudam em Benfica, vivem em Benfica, entram nos nossos cafés, nas nossas lojas e do potencial que isto trazia para uma freguesia periférica da cidade de Lisboa e que carecia de criar uma marca identitária, uma imagem, não só que valorizasse o território, mas também que atraísse mais potencial para o seu território. E de facto, depois tivemos uma análise transversal, depois, futuramente devemos estar aqui a falar de cultura, mas a educação, pela massa crítica que tinha, escolas cheias, professores, dinamismo, era a área que nos pareceu que podia ser a pedra de toque para mudar a forma como nós próprios víamos a Benfica, como muitos de nós olhavam para a Benfica como freguesia periférica dormitório, como muitos de nós olhavam para uma Benfica que dizíamos que um comércio pouco diferenciado, e na altura decidimos então estrategicamente que a Junta assumisse um papel mais interventivo do ponto de vista escolar, primeiro as escolas públicas, obviamente, que aproximássemos daquilo que era o tecido privado da freguesia do ponto de vista das escolas privadas para também com isso envolvê-las numa estratégia que não tinha sentido só ficar na escola pública, tinha que ser de todo, e construir uma rede alicerçada à volta das escolas. Bem, os dados que vos vou passar daqui um bocado, eu estou a ser muito sintético porque acho que ninguém tem paciência para estar às três da tarde a levar aqui com uma hora sobre dez anos de mandato. Portanto, vou tentar explicar o que fizemos estrategicamente e depois debatemos, como vos tinha ido. Eu estou-me ali a fazer sinais que há um vídeo para passar, eu sei, estou só a acabar aqui antes de passar o vídeo. E, portanto, o que era fundamental para nós era duas coisas, uma, como vos disse, potenciar o território, mudar a forma como encarávamos o território, valorizar o território de Benfica e o seu posicionamento na cidade de Lisboa como zona central na zona norte da cidade de Lisboa e a atratibilidade da zona âncora na cidade de Lisboa que o Benfica é, para terem uma noção, ainda não é a parte de investimentos, a gente pode, a primeira há de ser um vídeo, para terem uma noção, atravessam o Benfica diariamente 380 mil pessoas, 250 mil viaturas, essa é a parte negativa, mas também muitos transportes públicos, é verdade. E nós tínhamos que arranjar a forma de que estas pessoas que nos atravessam, que passam por Benfica, façam a vida em Benfica. Posso-vos dar um dado, não é para o dia 2, mas nós, em 2014, tínhamos 480 estabelecimentos comerciais em Benfica. Hoje são mais de mil. E muito disto deve-se às famílias que, ao longo de uma década, têm-se habituado a viver em Benfica. Em 2014, felizmente, temos aqui muito do nosso tecido associativo e de clubes, nós tínhamos 8 clubes de porta aberta vivos. Vivos por anos. Hoje são 29. E muito do sucesso da estratégia de dinamização, valorização territorial, da tração territorial, tem estado alicerçado no fabuloso tecido escolar que temos e na capacidade, e portanto isto não é um mérito de Junta de Freguesia, na capacidade de trabalharmos em rede e de forma colaborante. Que era Junta de Freguesia como autarquia, mas acima de tudo as escolas que têm estado sempre portas abertas aos desafios e têm connosco construído esta rede. Esta rede que eu gosto de dizer, quase esta rede de vizinhança. Nós tratamos um aluno nosso, que pode não morar cá como vizinho, como tratamos um vizinho, que é ao lado. Tem os mesmos direitos, as mesmas regalias, as mesmas venezes nos acessos àquilo que a freguesia produz. E isso faz muita diferença neste espírito e nesta atratibilidade que vocês agora passam mal, com as listas de espera, com os pais à porta a chorar, também querem cá pôr os filhos, com as creches sobrelotadas, é verdade. Teve este efeito nocivo. Nunca foi fácil estar em Benfica nas escolas, mas tem sido cada vez mais difícil, porque, de facto, nós ouvimos muita gente dizer eu quero que o meu filho estude em Benfica. Eu não moro em Benfica, mas quero que ele estude em Benfica. E a zona norte da cidade de Lisboa, e este fator de nós sermos a sexta zona do país com a maior densidade populacional, Benfica, vendo a nova falagueira e a pontinha, somos a sexta zona do país com a maior densidade populacional, traz esta pressão a crescer. Benfica tem este efeito âncora, o mercado de Benfica, o maior da cidade de Lisboa, 30 mil clientes por semana. Aliás, está aí o Hélio, já vi, que já era aí o mercado de Benfica, já ouvi lá ao fundo. 30 mil clientes por semana, 98% da ocupação de bancas. Portanto, tem com este fator. Na zona norte de Benfica tornou-se um farol de atratibilidade e tem um conjunto de espaços âncora. Agora vou-me calar para deixar passar o vídeo, porque se fui eu que furei o protocolo, é essa imensa desculpa. Estão-me a mandar para o lado? 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 É um bom resumo daquilo que fazemos e nos projetos geridos diretamente pelos universitários da Benfica haveria ali muito a dizer sobre cada um destes projetos eu não me vou alongar muito nessa parte e como eu dizia há bocado, esta foi a estratégia inicial percebemos outra situação ao longo deste caminho 10 anos é um caminho longo foi a forma como esta ligação e esta intervenção em espaço escolar nos interligou mais com as famílias e o papel fundamental que teve na relação criada entre as famílias e a entidade pública local de proximidade que é a freguesia muito daquilo que temos vindo a fazer começou a partir do terceiro, quarto ano desta estratégia a ter como objetivo que a Junta conseguisse colmatar as dificuldades que tinha de interligação com determinadas franjas especialmente etárias da população sejamos honestos, uma pessoa depois deixa de ter crianças na escola, lembra-se da freguesia muitas vezes quando já é sénior ou quando precisa de um atestado de residência é aqui como em qualquer lado e portanto as escolas teve este efeito e este papel de aumentarmos começámos a ter a academia no Sabendo-se bonito ser ciclo de irmos abrir agora em outubro o projeto horizontal para jovens até aos 30 ou 35 anos ou 88 anos que está aqui a Catarina que terá esta responsabilidade a cargo e portanto que não tem este limite etário o sonho da nossa vogal Carla Rodes de abrir a creche que se tudo correr bem em novembro está aberta temos equipas em obra para abrirmos a creche e apoiámos as famílias desde o nascimento aos projetos que temos com os direitos sociais na área sénior de apoio à Unisverna Universidade Sénior da sala multissensorial aberta há uma semana que está cheia de atividades com 80 participantes diariamente e às atividades que fazemos e que já fazemos há muitos anos uma área ativa sénior agenda sénior, agenda cultural sénior portanto, pela primeira vez através da questão da educação do trabalho orientado das atividades nós temos uma cobertura integral desde que alguém nasce até que não vou dizer que morre não é simpático mas enquanto quiser no seu processo de vida pela freguesia isto permite-nos interligar com as famílias aprofundar aquilo que são o conhecimento sobre as suas necessidades sobre os seus problemas e as respostas eu não vos escondo que a área que nos encaminha mais apoios sociais apoios sociais de refeições apoios sociais de equipamentos de situações de desemprego momentânea de situações às vezes até de foro pessoal que leva a uma diminuição brutal dos rendimentos das pessoas vem-nos desta ligação a nível escolar da detecção muito precoce e deste trabalho colaborativo com as escolas de detectar as situações nas famílias e rapidamente montarmos uma estratégia para as apoiadas e portanto é muito importante este papel da escola e este investimento como ferramenta de aproximação da autarquia local e dos seus projetos àquilo que são as reais necessidades das famílias que compreendem o nosso território e muitas delas como vos disse não vivem cá mas é que há que passam 80% a 90% do tempo trabalham cá têm cá os seus filhos materializando em números o orçamento da junta de freguesia do INFICA em 2014 na área de educação era 300 mil euros hoje é 2 milhões e meio não é verdade no próximo mês subirá para 3 milhões tendo em conta a subida brutal das refeições e do número de refeições que demos aquele número que está ali já não está atualizado de refeições e a Cristina a dizer que não é aquilo já são quase 260 refeições dia 2.600 refeições dia 2.600 refeições dia e portanto o valor vai haver agora uma revisão orçamental tendo em conta que foi o resultado da operação das refeições escolares no ano letivo anterior e que agora inicia que aproximará o orçamento da educação na casa dos 3 milhões para terem uma noção tirando o orçamento do espaço público que são obras de investimento em espaço público é o maior orçamento dos refeições que fica é a maior equipa isso não há nenhuma maior eram quando entrei na junta como vogal tinha 36 monitores de cá fia auxiliar acho que era um número assim e tinha duas pessoas na área administrativa a Dona Bela e a Dona Alice as nossas queridas Dona Bela e Dona Alice hoje são mais de 15 pessoas na área administrativa 230 trabalhadores na área de educação é uma área que teve um crescimento exponencial e que muitas vezes nós não materializamos todos juntos porque eles estão espalhados por sete escolas por refeitórios futuramente no próximo mês por creches por residências de estudantes que abrem para a semana portanto agendem todos se faz favor dia 25 às 18 horas acho que estou a dizer bem a inauguração da creche desculpem da residência de estudantes do Calheiriz de Benfica a primeira junta de freguesia a construir e a gerir uma residência de estudantes e também o maior investimento público alguma vez feito de uma freguesia no país portanto é o maior investimento feito são 5 milhões praticamente de investimento em menos de um ano ela está lá de pé para receber os nossos 120 alunos que vão fazer uma vida muito importante e que foi também escolhida aquele local por duas questões uma três uma proximidade ao Politécnico e tendo nós uma entidade como o Politécnico na freguesia era algo que sempre temos vindo a batalhar nos últimos anos para nos aproximarmos cada vez mais do potencial que é termos o estudo Politécnico de Lisboa em Benfica e futuramente vir o Iscalpa Benfica que está previsto e a Escola Superior de Dança e o dito pavilhão anticísmico desportivo que também será um grande aporo para os clubes de Benfica está previsto é a conclusão do campus a construção do pavilhão gimnode desportivo multiuso e que será o ponto de acolhimento em casa de alguma catástrofe em Benfica e portanto tinha todo o sentido colocar a residência perto perto do Politécnico segunda questão perto do meio de transporte sabendo nós que o Politécnico tem instalações na Amadora na zona oriental da cidade na zona central perto do transporte e daí a proximidade ao comboio a residência de estudantes está a dois minutos do comboio da estação de comboio de Benfica portanto a oito minutos do recio seis minutos de sete rios não sei quanto é que será do oriente mas não será não será mais do que meia hora e portém isto era algo muito importante por fim o último ponto foi instalar a residência na zona da freguesia mais envelhecida na zona da freguesia com menos investimento público da última década o calhariz velho de Benfica e usar este equipamento e o potencial de 120 jovens anualmente aos professores porque temos dez camas para professores e investigadores para dinamizar uma comunidade que há muito tempo carecia de sangue novo no bom sentido de gente nova de movimento estamos a falar na zona da freguesia que não tem um café não tem uma mercearia e portanto era fundamental utilizar um equipamento âncora bandeira que venha trazer uma energia nova àquela zona que venha trazer movimento que venha provocar a mexida normal do tecido particular de quando começa a haver oportunidades e portanto era muito importante colocar naquele sítio portanto estes são os números de investimento para termos a noção de uma década do crescimento há bocado viram no vídeo os projetos não vou estar aqui mas obviamente vou destacar algumas áreas o projeto acompanha a família e continua a ser o nosso projeto bandeira não só pelos números de famílias que impacta e trabalha diariamente mas acima de tudo porque é um projeto que nos permitiu de forma muito clara corporizar aquilo que era a nossa visão de como a educação e as escolas saindo dos seus portões mudavam uma freguesia quando se faz o carnaval o curso de carnaval infantil com os milhares de pais e avós a ver quando temos as marchas infantis que envolvem a escola os diretores os auxiliares todos eles em colaboração e conseguimos trazer à rua a comunidade para a formação do espaço público e a criação deste vínculo afetivo com o território com as entidades quando levamos mais de 600 onde é que está o Active Start não sei se está aqui não está o Active Start com mais de 700 crianças semanalmente a serem transportadas para os clubes da freguesia gratuitamente para terem uma aula semanal uma atividade gratuitamente e conhecerem os clubes conhecerem as instalações os treinadores os pais enquanto esperam fazem um consumo no bar do clube trocam duas palavras com o treinador ou com o diretor desportivo e criam esta relação e este vínculo e portanto toda esta estratégia foi crescendo os números acho que são sintomáticos naquilo que eu vos dizia há bocado aumentarmos a cobertura do ponto de vista etário aumentarmos o papel da junta para além daquilo que são as suas competências legais para que possa cobrir ao máximo todo aquilo que é o potencial que nos traz e o crescimento eu deixei para o fim falar de um projeto que ele vai estar aqui escondido ao duro onde é que está a formação profissional que talhar não está neste quadro que para nós é fundamental que é o nosso centro qualifica e forma petal e o coordenador o João Romão que teve muitos anos nas escolas depois saiu para agarrar este desafio da formação profissional porque até nisto a junta é a única junta da freguesia do país com um centro de formação com nove áreas de formação certificadas e habilitadas e tem um centro qualifica que trabalha há seis anos acho que estou a falar bem seis anos seis ou sete anos e que tem formado já largas centenas de moradores não moradores de professores de auxiliares de alunos de famílias tem uns números interessantíssimos da RVCC de revalidação de competências tem vindo sempre a crescer acho que este ano o João vai lançar a última turma para cumprir os 450 anuais portanto o número anual só de qualifica é 450 alunos anuais que temos conseguido sempre atingir e portanto temos vindo a fazer um trabalho de profundidade que acompanha de facto a família ao longo da vida e que dá respostas diferenciadas que faz a revalidação de competências que ajuda naquilo que é o incremento da situação profissional e portanto isso também é algo que nos enche muito de orgulho faltaria aqui o quadrozinho com esse mas como isso está mais na formação que tem estado ligada aos direitos sociais ficou aqui fora portanto passando aqui à frente este na prática é um diagrama em que percebemos aquilo que é a cobertura hoje em dia da freguesia do ponto de vista do percurso de alguém que viva estude e trabalha em Benfica portanto com a abertura do berçário creche nas antigas instalações da ajuda de Berço no Monsanto teremos resposta desde ter realidade os projetos vão se interligando alguns têm uma cobertura maior mas vamos pela primeira vez ter cobertura integral neste percurso ao longo da vida de quem o queira fazer em Benfica na área de educação barra formação muito bem podemos avançar já estou há muito tempo eu disse 15 minutos já devem ter ido diz 15 minutos há muito tempo por fim o principal são as pessoas o principal são os professores os monitores os auxiliares é o trabalho deles que diferencia a ação da junta de freguesia disso não tínhamos a menor dúvida podemos pôr o dinheiro que quisermos no problema se não tivermos capital do humano nada resolve portanto o principal o foco desta mudança até da forma como as pessoas interagem e hoje em dia vivem Benfica prende-se acima de tudo com o capital humano com as nossas fantásticas equipas que estão nas escolas décadas esta década inteira a trabalhar a inovar todos os dias a resolver situações todos os dias que aparecem mas o facto é que também há um investimento que tem que ser materializado naquilo que é a renovação do parque escolar quer entre a junta de freguesia como também com a Câmara Municipal de Lisboa e algumas das obras aqui ainda da parque escolar a junta de freguesia gastou ao longo desta década mais de 1 milhão e 200 mil euros em pequenas manutenções e reparações em espaço escolar portanto estamos a falar de intervenções que foram das torneiras dos fluxómetros a escola da professora Luísa a antiga a antiga não havia semana que não houvesse fluxómetros variados na escola e portanto é 1 milhão e 200 mil que a junta foi investindo ao longo de uma década em pequenas reparações e manutenções e tivemos depois um ciclo de 20 milhões de euros até à data de intervenções profundas com recuperação algumas delas ou outras feitas de raiz de escolas Parque Silva Porto Escola Salva de Sampaio é a que falta fazer obras levou uma intervenção de 200 mil euros da junta de freguesia do Benfica 180 mil euros uns paliativos enquanto não vai para a obra Jorge Barradas Jardim de Infância Nº 1 e arquiteto Riberteles e a parte que eu queria aqui destacar quer a arquiteto Gonçalo Riberteles quer o Jardim de Infância Nº 1 como a escola Jorge Barradas Parque Silva Porto não tanto foram feitas em estreita colaboração entre a freguesia e as necessidades que ela tem a própria junta de fregues identificadas os agrupamentos escolares de Benfica naquilo que foi a construção dos programas funcionais e a Câmara Municipal de Lisboa e o resultado disso são as escolas hoje mais humanas mais adaptadas às necessidades das escolas e todas elas viradas para a comunidade o exemplo máximo será a escola arquiteto Riberteles que é uma escola que está pensada para levar a cidade de Lisboa para dentro do bairro da Boa Vista é uma escola que ao contrário daquilo que é o paradigma habitual de abrirmos os bairros municipais com a entrada de transportes como o metro apesar de que para abrir tendo em conta que há um conjunto de condicionantes do bairro da Boa Vista que levam a que seja de facto um bairro muito insular tem Monsanto de um lado a Crílio e a estrada em circunvalação do outro a rotunda do Pinamaní que de facto está ali no enclave foi a escola que foi usada para ser este farol para ser este espaço atrativo para que seja a cidade transportada lá para dentro para terem uma noção no programa de atividades deste ano vamos ter lá dentro o Casa Pia Atlético Clube com o voleibol vamos ter o Clube Futebol Bifica com a patinagem artística eu ia lá chegar não falhava temos desde o ano passado o grupo esportivo do Calheiris com o futsal também na escola dentro da escola com miúdos toda a freguesia a ser transportados para lá temos às quartas-feiras as academias da Arcade Dance Studio de dança do Cifrão e da Noa lá a funcionar com meninos toda a freguesia a ser transportados para lá um ateliê de teatro todas as quartas-feiras com o grupo de teatro amador infantil com os nossos parceiros da bifurcação que também fazem teatro de improvise e teatro nesta mesma sala onde nós estamos e a ideia foi criar uma componente cultural e desportiva que atraia a cidade para dentro do bairro da Boa Vista este ano a junta vai contratualizar concertos que em vez de irem aqui ao auditório Carlos Pareces vão atuar no auditório da arquitetura de Ribertel e as pessoas vão lá e vão para os concertos lá e tudo isto culminará quando o Casa Pia Atlético Clube conseguir ter o seu estádio novo que estamos agora a ter boas notícias para lançar a obra e de 15 em 15 dias conseguirmos ter toda esta infraestrutura a servir as equipas que nos vêm visitar e com isso também levar esta abertura esta mudança também de estigma combater o estigma que existe sobre estes bairros municipais portanto este é um investimento superior a 20 milhões de euros ao longo de uma década de entidades públicas em Benfica naquilo que é a requalificação do parque escolar não estou aqui a falar do Politécnico estamos todos esperançosos a fazer figas que venha o Iscal e que venha a Escola Superior de Dança estamos aqui a fazer muita força para que venha é fundamental até para unificar esta colina das escolas para terem uma noção esta colina das escolas como a gente gosta de lhe chamar esta massa humana que vai de jardins de infância aliás temos hoje em dia a Pedrita jardim de infância número 1 vamos ter futuramente a creche Rodrigues Miguel ao lado da secundária de Benfica tem uma universidade sénior que abriu agora na Associação de Reformados de Benfica abriu as instituições ao lado também da secundária de Benfica temos um Politécnico temos escolas de primeiro ciclo segundo ciclo terceiro ciclo secundário uma colina que de facto corporiza aquilo que díamos há bocado naquele diagrama que alguém quiser pode começar aqui desde pequenino e fazer o seu percurso e quando quiser em Benfica que tem respostas integradas portanto forma muito resumida se é possível resumir uma década sem cena fastidioso esta é uma visão do que fizemos quando caminhamos o grande objetivo nos próximos anos será aprofundar estas áreas como vos dizia que ainda não temos respostas a horizontal 360 é um grande objetivo deste ano com o Valet trabalhámos soft skills trabalhámos componentes sociais afastar um pouco estes jovens muito daquilo que é a prisão digital gostei afastado muitas vezes de eles serem mais interventivos na sua comunidade criámos um conceito e um contexto com eles de eles terem uma vida ativa junto do sido associativo dos clubes das associações de moradores das associações de jovens aproximar o potencial deste capital humano que temos brutal que muitas vezes depois quando há este interregno dos projetos das juntas de freguesia ou da escola que os acompanham por isso simplesmente não fazem vida na freguesia e afastam-se e é um capital humano que não podemos desperdiçar e portanto a ideia dos projetos que temos este ano é na prática de cozer aquilo que ainda falta cozer para termos esta resposta integrada muito obrigado a todos Pedro já já voltou e portanto muito obrigado pela presença e agora estarei disponível e espero muitas perguntas muitos puxões de arelhas é muito importante porque a ideia é também aqui com a nossa partilha construir aquilo que são as respostas para os próximos anos obrigado então aqui questões da sala e manifestações de professora Luísa creme o gelo o professor Luísa tem sempre algo para dizer já seja assim vai lá professora Luísa aquela de certeza tem alguma sugestão para dar ou puxão de arelhas para me dar vá lá diga lá o que é que lhe faz falta ali na zona norte da zona norte de Lisboa porque está na escola mais acima a escola mais a norte para acaso é o Restorado das Pedralvas as Restorado das Pedralvas e as Jorge Barradas são quem faz a linha de fronteira norte da freguesia se calhar soltas-lhe umas perguntas de casa para ir soltando ah isso é verdade é verdade a professora Luísa colocou uma questão às vezes até agora é uma boa questão porque é uma questão que o nome não se pensa este em Lisboa em Lisboa a reforma administrativa da cidade de Lisboa veio dotar as freguesias de um conjunto de competências acrescidas que não são normais no resto do país tem sido faz agora uma década a reforma administrativa da cidade de Lisboa também para terem a noção a junta de freguesia Benfica tinha 86 trabalhadores não estou enganado a data da reforma no dia a seguir a reforma já tinha 200 e tal hoje são mais de 400 e portanto as competências que foram transferidas e nós ouvimos isto muito nas notícias na engenha urbana mas a verdade são aquelas áreas que ainda estão às vezes por afinar e ter umas zonas cinzentas vai acontecendo também algumas zonas cinzentas menos menos felizmente ao final de uma década nas áreas por exemplo como a educação de facto as competências que passaram para as freguesias foi das pequenas reparações e manutenções porque há uma lâmpada fazer uma intervenção numa um foco então não há sim o pronto o a contratação pública é um inferno acho que toda a gente sabe há aqui gente o suficiente trabalha na área pública para saber uma obra é sempre um inferno e e uma obra numa escola pública ainda pior as empresas são o que são as margens são espremidas em obra faz-se 40 mil alterações porque uma coisa é o caderno o caderno o caderno inicial de encargos e depois há sempre coisas que são é natural que aconteça e de facto a obra na Jorge Barradas que é uma escola modelo exemplar tem patologias que têm que ser resolvidas e portanto nesta dialética entre o município e a empresa que fez a obra e os subempreiteiros e as correções a fazer e os timings de correção que a escola e bem e a sua direção assim o deseja e depois a capacidade da Câmara de forçar o empreiteiro a fazer em tempo útil tudo isto é complexo eu percebo o que a professora Luísa diz e de facto eu sinto que as escolas muitas vezes sentem que falta um parceiro à altura no sentido de ser célebre a resolver e de muscular o processo fazer pressão muscular o processo quem for à escola Parque Silva Porto não compreende como uma escola com 5 anos exemplar tem a cobertura partida há 13 e a Câmara não consegue dialogar com o empreiteiro para ir reparar aquilo que é claramente um defeito de fabrico que dobra e que há uma situação que tem que ser resolvida ou o brigo daquilo que é garantia dobra até o dia de hoje a Parque Silva Porto não conseguiu arrancar o sistema de ventilação porque o empreiteiro não entregou os códigos do sistema blindado e nem que consegue são coisas absurdas nenhum mero mortal acha que isto é normal mas a verdade é que e eu percebo o que a professora Luísa está a dizer claro claro não o professor Luísa tem toda a razão e a diretora do agrupamento a professora Rosário tem feito um trabalho aliás eu vejo os imães dos ofícios duríssimos a junta também os faz a junta depropositadamente recusou receber a obra das horas barradas por considerar que não estava em condições e que a Câmara tem que acionar a garantia de obra naquela intervenção o mesmo se passou na arquiteto Ribeiro Teles que também está boa mas tem problemas tem fissuras já de chão tem deslizamentos de terras há trabalho que tem que ser feito a obrigo da garantia de obra para dar a consistência da escola estar lá há 20 anos e nós daqui a 5 anos não termos de facto um problema gravíssimo nessa escola e eu percebo a professora Luísa porque em 2 anos de escola nova este ano teve o chão mas tem abatimentos no campo lá em cima tem o chão remendado e isto será sempre um problema porque as entidades públicas têm um conjunto de consequências daquilo que é a contratação pública hoje em dia e dos princípios de contratação e de seleção em que muitas vezes o fator de preço é um fator único o fator de preço tem problemas que têm a ver com a qualidade dos materiais com as garantias que são dadas com aquilo que é também a margem líquida que as empresas têm que ter para depois poderem crescer e prestarem este serviço vai vou-lhe chamar pós-venda mas é pós-construção é difícil é um processo difícil e eu percebo e quem está nas escolas e não tem ferramentas que é o caso da professora Cristina para pressionar uma empresa até porque não é escola não é a coordenação da escola que dialoga com quem fez a obra é o dono de obra neste caso é a Câmara Municipal de Lisboa para lhe dar uma ideia nós construímos uma residência de estudantes volto a dizer que inauguramos para a semana orgulhosamente mas a equipa da Maria e a Maria aliás a cara dela está algum desgaste demonstra este ano difícil que ela está a ter porque temos um fiscal de obra todos os dias na obra é uma obra perto ou eu ou a Maria e principalmente a Maria todos os dias aparece na obra criou-se uma boa relação com o empreiteiro foi-se gerindo todos os dias surgiram problemas todos os dias surgiram problemas e decisões e todos os dias conseguiu-se ter bom senso para decidir e muitas vezes isto não acontece a verdade é esta muitas vezes a entidade a dona de obra está distante contratou uma obra e vai lá no dia de cortar a fita e portanto isso temos de facto esses problemas acho que são conhecidos e percebo e percebo esse desabafo perfeitamente legítimo e que tem toda a razão então ia haver uma pergunta de casa Presidente vamos ouvir duas perguntas da Maria José para quando as obras de requalificação na escola José Salvatos Sampaio e José Gomes Ferreira e depois do Samir Ali só não fazem nada pela secundária está a cair de podres o Samir conhecemos o Samir é da Associação de Estudantes altamente interventivo da Associação de Estudantes a José Gomes Ferreira então José Salvatos Sampaio José Salvatos Sampaio foi considerada uma escola prioritária depois de uma petição feita pelos pais da Associação de Pais da Salvatos Sampaio eu não vou mentir mas se não se enganar foi em 2019 depois foi ouvida na Assembleia Municipal em 2020 saiu uma recomendação de obras urgentes da Salvatos Sampaio e a obra foi priorizada como a sétima obra municipal a ser feita com caráter de urgência a José Salvatos Sampaio é uma escola gémea da Jorge Barradas ou seja aliás a própria junta propôs agarrem no projeto da Jorge Barradas porque é igual se as escolas são gémeas e é fazer igual poupa-se trabalho poupa-se projetos de arquitetura poupa-se porque é igual a escola é uma escola gémea pode uma mas quer dizer são gémeas são do mesmo tempo de construção com a mesma volumetria são escolas gémeas pronto até hoje não houve resposta e o que soubemos é que já com a nova variação daquilo que é a proposta da nova Carta Municipal de Educação passou para 27º lugar das prioridades a nível de Lisboa isto é o que sabemos à data de hoje a junta de Freguesia tem vindo a pedir um novo contrato delegação de competências no ciclo anterior com o professor Manoel Grilo que por acaso agora por coincidência é o coordenador da escola já salvado Sampaio conseguimos ter um apoio de 150 mil euros para aquela intervenção que vos falei que rondou 200 mil euros de paliativos colocação de caloríficos nas salas da aula substituição de vidros criação de zonas cobertas paliativos para manter a funcionar dentro daquilo que é a qualidade que nós achamos para funcionar uma escola mas ela precisa de uma obra profunda como tem para os barrables portanto à data de hoje eu terei que ser muito honesto e dizer que não há nenhuma previsão e que está numa graduação é a 27ª da cidade de Lisboa na área prioritária sobre a secundária de Benfica tenho notícias mais simpáticas portanto a escola de Gomes Ferreira foi selecionada para ser a primeira escola a ser intervencionada pela Câmara Municipal de Lisboa está em fase já avançada do projeto até porque o projeto existia na Parque Escolar estamos em fase final de arrumar as soluções uma delas passa pelo Politécnico vamos ter uma reunião com o Sr. Presidente do Politécnico para saber se podemos nos futuros terrenos da escola superior de dança e do pavilhão desportivo instalar provisoriamente a escola provisória porque se conseguimos movimentar aqueles miúdos penso que é um pavilhão de cada vez ou seja um bloco da secundária de cada vez conseguimos acelerar e muito a obra e também diminuir custos mas acima de tudo é o acelar e a obra ser mais curta vamos ter uma reunião com o Sr. Presidente sobre este pedido que pode facilitar em muito porque o que estava previsto era deslocalizar os alunos para a zona da avenida do Uruguai para aqueles terrenos que são hoje do companheiro portanto de facto o que quebraria esta noção de continuidade da escola secundária tem um afastamento não é que seja uma distância enorme são 10 minutos mas tinha mais sentido se conseguíssemos manter naquele casco ali educacional que temos naquela zona e portanto o que temos a previsão é que seja a primeira escola municipal a entrar em obra eu espero nós vamos ter a reunião agora brevemente e que possa no próximo ano estar a começar a fazer estalero de obra há a ser uma obra complexa como imaginam a escola de Jogamos Ferreira é uma escola com patologias gravíssimas de abatimentos deslizamentos de total substituição de tudo o que é o sistema dos laboratórios e sabemos que a escola de Jogamos Ferreira tem esta matriz das ciências marcadamente sempre teve e portanto necessita de uma intervenção a fundo e o Samir Samir toda a razão continua a aportar comigo e com eles e com toda a gente não é verdade e a Associação de Estudantes tem sido extraordinária naquilo que tem feito e nesta luta que tem mantido eu tive a oportunidade de ouvir numa assembleia descentralizada em Benfica na Escola Superior de Educação uma intervenção do Samir bem acalorada em que aportou com todo nenhum de nós sido confortável e bem que é assim que deve ser quando as causas são justas devemos bater-nos por elas acho que vem ali mais uma pergunta a Pedrita Olá, boa tarde estou aqui em representação do Infantário Pedrita e gostei de ver a apresentação que o Sr. Presidente o Ricardo fez e muito bem tem feito um trabalho a nível de educação fantástico agora eu vou falar enquanto Pedrita que é uma instituição que está na freguesia de Benfica há quase 50 anos é de referência porque acolhemos muitas crianças durante todas estas décadas e o facto é que nós somos IPSS neste momento mas de certa forma sentimos que não estamos a ser consideradas também como pertencente quase à rede escolar em termos de junta de freguesia no sentido de haver alguma preocupação das dificuldades que temos e que são muitas porque não somos privados nem somos públicos e portanto estamos aqui num limbo que é importante e deixo aqui a minha opinião no sentido em que gostava que houvesse da parte da junta de freguesia também uma maior preocupação tentar haver um contacto com mais regularidade porque acho que também é importante para vocês enquanto junta de freguesia de saberem também quais são as nossas dificuldades e também acho que o apoio que nós precisamos em certas situações que para vocês serão coisas simples e para nós faziam toda a diferença no entanto também deixo aqui uma palavra em como consideram-nos sempre nos convites que nos fazem e nas atividades que vão fazendo para todas as escolas e somos sempre nunca somos esquecidos aproveito também outra questão que é não sei se tem a ver convosco nós precisávamos muito de lugares para os pais estacionarem de manhã para a largada das crianças e é muito importante aquela rua é uma rua de manhã de muito movimento as pessoas vão para o trabalho está tudo cheio de pressa e era importante haver ali mais do que um dois lugares para os pais poderem parar e deixar as crianças e virem buscar só uma coisa para finalizar houve uma intervenção nos passeios tenho que dizer que o passeio junto à Pedrito e o IPL está completamente inclinado e quando há aquela chuva como se costuma dizer molha para você aqui o parece manteiga portanto deixo também aqui este este apartezinho e parabéns pelo trabalho feito e vamos falando espero obrigada e portanto de duas ou três notas nós temos tentado porque a junta tem de facto as suas competências e obrigações naquilo que são os seus projetos públicos que assegura naquilo que é de facto o tecido particular da freguesia ou de foro privado ou até do terceiro setor dar respostas uniformizadas daí os convites daí os presentes de Natal que passaram a ser para todas as escolas públicas e privadas quando os fizemos inicialmente era só para as públicas temos vindo a tentar os autocarros que damos os mesmos tratamentos a uma escola pública como privada com acesso aos autocarros e aos transportes lançámos hoje boa notícia lançámos hoje o concurso para aquisição de mais um segundo autocarro para que a partir de março de próxima tenhamos dois autocarros e portanto é um investimento grande de quase 350 mil euros que vamos fazer na acção de um autocarro e para os clubes todos os fins de semana eu teria que ter uma frota de dez autocarros para responder às necessidades dos clubes de Benfica e a ideia é nesta aproximação e até se calhar nós já tínhamos falado disso ou não tinha anunciado há bocado nós vamos começar a fazer visitas eu vou tirar um dia por semana porque eu faço muito trabalho de rua e vocês sabem nós já fizemos para terem uma ideia 29 presenças abertas só neste mandato nesses três anos com reuniões na rua algumas delas três dias e isso vai continuar mas a ideia vai ser dedicar um dia por semana para fazer visitas a entidades portanto por causa disso vou começar por vocês a primeira visita a agendar será a Pedrita iremos nesse dia se calhar até podemos ver a Pedrita e se calhar ali a presença do Politécnico que está ao lado e a ideia será fazer estas reuniões ir aos locais perceber as vossas necessidades que às vezes podem ser pequenas e nós podemos acomodar naquilo que é os nossos mapas de trabalho e aprofundarmos esta aproximação isso acho que tem toda a razão faço aqui a minha culpa não é? está ali a doutora Carla já a dizer eu disse eu disse está com aquela cara mas é verdade muitas vezes estamos concentrados naquilo que são as nossas competências e projetos e falta-nos esta capacidade às vezes de perceber e de ir mais vezes ter convosco à procura daquilo que são também as vossas necessidades portanto perfeitamente assumido farei com todo o gosto estas visitas conhecendo também o vosso espaço de uma reabilitação fabulosa o prédio é fabuloso sobre a questão dos pisos confortáveis a Junta da Freguesia Benfica está a fazer um investimento brutal de 2 milhões de euros naquilo que é a introdução de pisos confortáveis na freguesia associada a uma criatura europeia que ganhámos e que no próximo mês vão começar a ouvir falar que se chama bairros comerciais digitais ganhámos uma criatura de 1 milhão e 300 mil euros na qual vamos implementar no coração da freguesia portanto estamos a falar das portas de Benfica ao Fonte Nova a Avenida Uruguai Gomes Pereira Grão Vasco bem este texto central Frederico Ludoviso que é a que leva ao mercado de Benfica portanto vamos implementar toda uma digitalização do comércio destas anos são mais de 400 lojas numa primeira fase o objetivo um dia é cobrirmos a rede dos mil esforçamentos comerciais estamos a falar de um marketplace comum estamos a falar de lockers no Fonte Nova na estação de Benfica no mercado de Benfica de um pick-up point de entregas a casa dos produtos todos de Benfica portanto estamos a falar de um investimento brutal com financiamento europeu de PRR e associado a isto nós então colocámos achámos que era importante trabalhar a mobilidade para que as pessoas possam chegar a este coração comercial da freguesia a este centro comercial a ser aberto como eu gosto de chamar da cidade de Lisboa que é a estrada de Benfica Benfica é a freguesia com mais estabelecimentos comerciais de porta aberta e muito deve-se a este pendor importante e central que tem a estrada de Benfica e portanto nós começámos a fazer a estrada de Benfica de um dos lados como vos digo é quase 2 milhões de euros de investimento para pôr de um dos lados Uruguai vai arrancar agora na Gomes Pareira do lado direito que é onde há mais comércio e onde temos o problema do estacionamento abusivo em cima do passeio também temos a desta intervenção para resolver o estacionamento abusivo em cima do passeio vamos intervir nas duas zonas históricas a do Calheiri já está em obra e depois a zona histórica de Benfica ou seja da rua República da Bolívia à zona de Ernesto da Silva até ao Nevada toda essa zona vai ser intervencionada quer essa rua como os arruamentos transversais quanto também com cubos zona histórica baixar a velocidade de passagem dos carros sem os tirar e depois também a rua Cláudio Nunes que é a rua de Benfica mais complexa era das ruas principais de Benfica e nos últimos anos o estacionamento abusivo do lado esquerdo o anterior ar tem 42 lojas fechadas e perdeu aquilo que era o seu pendor e portanto com esta intervenção devolvemos uma artéria central e principal àquilo que é esta vida de bairro que temos vindo a trabalhar e é por isso que fizemos do lado contrário ao Pedrita porque é onde há as lojas e onde é super livro e onde é todas aquelas lojas que a gente sabe que tem uma grande portanto foi no eixo comercial que vai até ao Fonte Nova está prometido que no próximo ciclo político se for eu ainda cá não sei se sou que a ideia será pôr dos lados opostos com um ciclo equivalente de intervenção em espaço público mais questões? e da sala também falei por favor esqueci de responder alguma coisa então pergunta do João Melo está prevista a abertura de mais uma escola na zona norte da freguesia tendo em conta o estado degradado da escola José Salva de Sampaio se sim para quando? no plano de crescimento e no plano escolar do estado de Lisboa está prevista mais uma escola de primeira ciclagem de infância nos terrenos por trás da estrada da Maia e portas de Benfica há ali umas hortas grandes normalmente não se vende a estrada da Maia há ali um terreno grande com hortas está previsto nascer aí uma urbanização com nove prédios dois deles municipais e nascer dois equipamentos sociais uma escola e um centro de dia é o que está previsto fazer aí não há data nem tenho mínima indicação da Câmara Municipal de qualquer vontade de fazer mas irei pressionar nesse sentido até porque a rede pública pela primeira vez em Benfica foi tão pressionada que até a escola arquiteta de Ribeiro Teles que sabemos que é uma escola que há muitos pais que não a veem como opção por ser o bairro da Boa Vista e é um estigma que temos que combater hoje está cheia tem as salas todas cheias e portanto claramente a rede com esta centralidade temos que aumentar a rede e o que está previsto é a construção de uma escola portanto se estiver nas portas de Benfica onde há ali aqueles sucateiros isso desaparece e nasce uma escola no início mesmo da cidade e no início da freguesia isto é não tenho nenhuma pergunta para fazer podem fazer a pergunta então pergunta de Lúcia Ferreira de que forma podemos garantir que quem opta pelo transporte público para chegar à escola consegue fazê-lo sem constrangimentos tendo em conta o volume de trânsito nas horas de entrada e saída na escola já sei o que é que não respondi agora lembrei porque a pergunta que não respondi sobre os lugares de estacionamento o estacionamento e a parte viária é responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa a Junta tem as calçadas lá está na reforma administrativa de Lisboa ficou dividido quem tem a parte viária é a Câmara Municipal de Lisboa a Junta tem vindo a defender há muito tempo primeiro e continuaremos a bater-nos estoicamente pela reintrodução do elétrico na estrada de Benfica desde a Amadora Este estação de metro portanto um abito intermodal até Sete Rios ao Praça de Espanha os entendidos que estudem qual é o sítio que tem mais sentido eu sempre achei que seria Sete Rios até pela ligação com o terminal de camionetas com a questão do comboio do metro portanto esta ligação para terem a noção isto era uma ligação central à freguesia que serviria a mais de 180 mil pessoas entre a Venda Nova Benfica São Linhos Benfica e Campo Lido só de por onde passa a dita linha também estou a falar de freguesias ao lado que podem obviamente aproveitar ou que vamos iniciar o abrigo de um orçamento participativo da cidade que vai ser lançado agora o Gonçalo é um dos responsáveis e aqui para tal o Pedro Teixeira também temos vindo a fazer um projeto com a Câmara Municipal de Lisboa que se inspirou num projeto da Junta de Freguesia há três anos chamado Voltinhas no Bairro em que usamos o 70B agora é 71B e 72B para colocar monitores e andar a levar os meninos na rota de bairro às escolas de manhã para que os miúdos que à hora de ponta pudessem não vir os pais trazê-los com os carros para o centro da freguesia e serem transportados em transporte público e em segurança com acompanhamento de monitor hoje em dia o projeto chama-se Amarelo e é um projeto que já se expandiu para outras zonas da cidade e tem vindo a crescer na rede e tem vindo a ser muito interessante ver como alguns pais já começam a confiar no transporte público e no monitor que está além para acompanhar portanto temos também muita expectativa que devagarinho vamos tirando de carros desta forma mas há uma questão de fundo nós não podemos ter o volume de viaturas que temos hoje em dia na estrada da Benfica não há canal de estrada não há forma de alargar portanto aquilo que temos vindo a falar é a introdução de um meio de transporte pesado hoje em dia eu já não estou tão confiante do elétrico porque dizem-me os custos e acho que dificilmente convenço a administração da Carris a fazer esse investimento mas tive uma conversa que sou presidente há uns 15 dias até que sim praticamente nos veio visitar para lançar as novas rotas de bairro e ele prometeu-me fazer um estudo sério isso para mim já é importante um estudo sério sobre os custos da introdução de uma linha elétrica da Amadora Esta tem 7 rios na Praça de Espanha e portanto aquilo que temos vindo a defender é um BRT na prática são os autocarros elétricos em canal segregado portanto que na prática equivale a nível de capacidade de transporte de diminuição daquilo que é que é a pegada nossa pegada carbónica tudo isto trazeria grandes benefícios e tem um custo muito mais baixo do que o elemento a Carris tudo isso portanto não tem os problemas depois de ter que levar o elétrico até à base operacional e manutenção porque vai pelos seus próprios meios portanto traz soluções perfeitamente nós não somos aqueles ortodoxos tem que ser o elétrico tem que ser o elétrico não é isso queremos é uma solução de retirar carreiras retirar autocarros retirar carros retirar táxis Ubers da estrada de Benfica para dar prioridade ao transporte público e tentar criar uma via segregada de mobilidade suave que sirva de ter eles mil alunos só naquela colina Pedro Santarém aqui de Marrocos secundária de Benfica Politécnica para termos a noção do potencial Benfica tem as suas cinco ciclovias por fazer porque as cinco ciclovias impactavam em todo o estacionamento da freguesia e impactavam na circulação da freguesia não há um único que esteja feito portanto temos uma no colégio militar que liga a nada acaba ali no Politécnico depois liga ali a Avenida Carolina Miquelis e dali não sai para lado nenhum e não temos mais nada tudo aquilo que está programado tem estado on hold pela Câmara Municipal de Lisboa nós temos estado a pressionar para a introdução de duas uma a do do Pina Manique que liga do estádio do Casa Pia que hoje já lá chega e depois entra na radial faça a ligação pela estrada do Calheiris até ao Politécnico até para compor esta malha urbana onde vai nascer uma residência 50 apartamentos e já foi lançada em 2021 e acabou e ficou deserta e acabou não voltou a lançar o projeto e para nós uma ciclovia muito importante que é a ciclovia que vem hoje em dia da avenida que está no topo da avenida do Uruguai e que vem da Contos de Carnide fazendo a ligação pela rua República da Bolívia fazendo depois pela André Rezende que é a rua da PSP ligando a estação de Benfica permitindo um atravessamento da freguesia de ponta a ponta de forma segura para um hub intermodal como é o comboio e portanto estas são aquelas que temos feito mais força as outras os percursos ainda não estão bem consensualizados e nestas 29 reuniões públicas que tivemos ao longo do ano nós chegámos a um consenso com os moradores de Benfica em todas as zonas se a ciclovia é para entrar preferimos perder faixas de rodagem e estacionamento e é isso que a Junta tem defendido portanto isto tem que se criar consensos com os moradores todos percebemos que para entrar uma ciclovia alguma coisa tem que sair porque a cidade não alarga e portanto tem que ser criado este consenso em todas as reuniões em Benfica prefere-se a circular mais devagar e perder faixas de rodagem a perder estacionamento e é isso que temos vindo a debater e a defender na Câmara Municipal de Lisboa mas há sobre a questão da Pedrita à frente da Pedrita a equipa está a trabalhar numa solução a equipa da Junta para apresentar a Câmara Municipal de utilizar o novo arruamento que ainda não tem nome mas quando nascer terá o nome dedicado à fábrica Simões será António Simões que além de ser um grande industrial foi um filantropo criou uma creche para os trabalhadores que trabalhavam por turnos teve uma económica criou um grupo excursionista que fazia férias para os seus trabalhadores portanto vai ser o nome daquele arruamento que hoje nasceu ali no meio da Avenida Gomes Pereira e através dessa ligação criar uma forma de chegar em segurança à frente da escola Pedro Santarém tirando estacionamento da frente da escola deixando lugar só para cargas os Kissenride que para sai a criança e segue o carro e com uma retunda voltar para trás deixar de entrar na estrada de Benfica portanto o que é que acontece hoje de manhã é que toda a entrada dos pais ali impacta na circulação dos transportes públicos impacta naquele cruzamento e torna o caos portanto segregar na prática aquilo que é o transporte para as escolas e os pais que vão para as escolas com o resto do trânsito que é de atravessamento da cidade e que lhes a estrada também fica para circular portanto a equipa aqui da nossa chefe de divisão Maria Scherler arquiteta Maria Scherler está a trabalhar neste projeto ele e o Pedro não sei quando é que tem assim um esquício para mostrar que é um projeto complexo é um projeto complexo obriga a reestruturação de toda a frente da P de Santarém porque tem que sair de estacionamento para haver forma dos carros voltarem para trás portanto não é uma intervenção fácil eles ainda estão a fazer os estudos sobre isso para depois apresentarmos à Câmara o que temos previsto e iremos fazer não impacta diretamente aí é na zona entre a Igreja de Benfica e o Uruguai iremos brevemente sobrelevar aquela zona para baixar a velocidade dos autocarros e dos táxis e criar de facto este contexto da centralidade que aquela zona tem na freguesia tornando mais seguro o atravessamento e baixando a circulação a velocidade de circulação dos automóveis faz parte desta intervenção que estamos a fazer nos anos históricos tivemos ontem o ok do último serviço da Câmara demoraram só 3 anos os serviços sem tenderem se ia dar ok ou não ok e agora estamos a pedir então que nos transferam o contrato para podermos começar a obra portanto lá à frente o lugar de estacionamento agora é difícil até porque eu nunca poderia só colocá-los para os pais da Pedrita teria que criar lugares o problema é que depois se os lugares se o pai para para ele levar a criança dentro da escola já está o pai atrás à espera e a buzinar não é uma solução fácil a pressão sobre a P de Santarém e agora corrijam-me se eu estou enganado que tem quase 900 alunos a Pedrita tem 85 a Quinta de Marrocos tem 800 é uma pressão brutal àquela hora de ponta de pais que entram à mesma hora a transportar crianças é brutal é difícil arranjar uma solução para que todos estes carros e todos estes pais que venham de carro consigam rapidamente deixar os filhos e sair Pergunta de Pedro Figueiredo a escola Parque Silva Porto apesar de ser recente está a precisar de várias intervenções urgentes nomeadamente devido à chuva que cai dentro das salas durante o inverno criando problemas de insalubridade na escola depois dos vários e-mails enviados às entidades competentes e pedidos de ajuda tudo se mantém a Junta de Freguesia do Benfica pretende de alguma forma intervir nesta situação? Sim a Junta tem vendo para terem uma ideia no ano passado gastámos 8 mil euros em substituição de luminárias na escola Parque Silva Porto porque quando chove a cobertura está arrachada e portanto todo o sistema elétrico vai à vida como vos digo a reforma tem 10 anos precisava de ser repensada os Presidentes Junta no início deste mandato de todos os partidos fizeram duas reuniões em que consensualizaram um documento que apresentaram quer ao Presidente Carlos Moedas como na altura ao Ministro das Finanças Fernandina com aquilo que achavam que é que devia ser a reforma administrativa de Lisboa 2.0 com as competências para passar e tudo e esta era uma delas esta história das obras de grande dimensão que estarem a carga da Câmara Municipal que está longe das escolas que tem os técnicos longe leva a situações destas se vocês forem para os ofícios da Direção de Agrupamento de Quinta de Marrocos da Coordenadora de Escola e da Junta ao longo destes 5 anos são ofícios são e-mails são pedidos urgentes são ameaças de feitos de escola até hoje zero estava previsto ter sido feita neste verão uma intervenção na cobertura bem estamos a começar o ano letivo a Câmara não tem data de entrada da intervenção portanto aquilo que a Junta fará é irá manter em funcionamento a escola dentro daquilo que são as intervenções que consegue fazer para manter a escola a funcionar em segurança não há nenhuma insegurança nos alunos mas é verdade num dia de grande chuva com uma cobertura partida há salas da escola que hoje em dia estão invisibilizadas é verdade sabemos isso infelizmente há quadros elétricos zonas do edifício que temos que tirar os meninos porque o quadro elétrico vai receber água e portanto não pode estar ninguém naquela zona isto é inexplicável para qualquer pai e é inexplicável para qualquer criança porque é que num dia que vai chegar e põe em outra sala de aula porque aquela tem que estar com a luz desligada é inexplicável portanto faço a meia culpa em nome de todas as entidades públicas mas a verdade é que não é uma competência própria da Junta e que a Junta não tem capacidade financeira para ir intervir numa obra estrutural como é a situação de uma cobertura de uma escola quer dizer não tem é uma obra que nem sequer se encontra no nosso enquadramento funcional e não é uma competência delegada pergunto se há mais alguma que estão na sala então a última pergunta de casa da Ana Garcia nos últimos tempos temos vindo a assistir a um aumento de violência nas escolas bem como nas imediações questões de bullying dentro e fora das escolas de que forma a Junta de Freguesia de Benfica pode ajudar? é verdade eu não eu não sou um alarmista nesta questão da violência nas escolas não sou alarmista há há movimentos novos muito ligados à componente digital que disseminam em algumas escolas e em Benfica temos identificados dois ou três zonas e dois ou três ciclos como principal problema muito claro uma passagem de ciclo para o quinto ano os meninos vêm da escola ainda muito verdinhos ainda muito inocentes e muitas vezes caem em grande grupo ou numa Pedro Santarém ou numa Quinta de Marrocos em que já há meninos mais velhos e há ali um problema de adaptação nós temos tido o projeto de SAFE que tem vindo a fazer um trabalho como tínhamos antigamente os GAFs portanto é uma área que nós fazemos um trabalho de articulação com as pessoas titulares com as auxiliares em espaço de recreio para tentar debular as situações e mais do que tudo sinalizar sede para sede tentar não deixar escalar e resolver mas a verdade é que nunca tivemos como nestes dois anos situações fora de espaço escolar e eu acho que isto tem que ficar muito claro fora de espaço escolar nas imediações destas duas escolas de alguns conflitos entre bairros e entre é verdade que sim infelizmente hoje acho que houve mais um de manhã não é houve mais um de manhã hoje e há uma situação aqui que temos que ver a escola segura tem sido um parceiro inexedível se eu ligar para o comandante tenho a escola segura em dois minutos depois lá portanto isto é verdade mas é verdade que é muito difícil controlar 600, 700 crianças quando há 3 ou 4 deles que decidem andar nas redes sociais durante desafio a trocar mimos a trocar músicas a trocar provocações e depois é a porta da escola que marcam os encontros é difícil no ano passado conseguimos de facto impedir muitas destas situações identificar estes jovens e estamos a falar de jovens muito jovens estamos a falar de jovens 12 13, 14 anos é o que estamos a falar portanto esta houve uma maior incidência do que era habitual no último ano e aparentemente neste início de ano letivo que é a segunda situação na primeira semana de aulas à porta da escola Pedro Santarém e sempre com as mesmas idades e com o mesmo tipo de situações muito ligadas a este movimento de drill das trocas de mimos das rimas na internet do hip hop umas bocas uns aos outros e provocações que depois infelizmente culminam com estes episódios em que acham que é em grande grupo que se resolve as coisas pronto portanto vamos continuar vigilantes a junta tem um conjunto de projetos com este objetivo o safe é aquele que tem maior esta vocação dá espaço escolar interage com as diretoras com as professoras titulares tenta sinalizar articula comigo e com a escola segura para rapidamente identificar e colocar até muitas vezes meios no ano passado houve uma situação de um jovem de outra freguesia que se preparavam para fazer uma destas cenas patetas ali ao pé dos bombeiros conseguimos identificar os meios policiais à Paisana foram lá apanharam mais de 10 não sei o que lhes aconteceu também não me cabe a nem saber no ano passado aqui o Gonçalo perto ali do Baldaia apanhou também uns malandros estes a portarem-se mal também já com umas facas de cozinha e também conseguiu com isso impedir a situação portanto agora há um papel que todos temos que fazer ativo que é de ser de antecipar estas questões ser reativos todos faremos o melhor que podemos quando sabemos das situações e para ser proativo eu acho mesmo que nós temos cada vez mais olhar para os espaços escolares como espaços diferenciados em intervenção quando nós temos hoje em dia dentro de espaços escolares projetos com alguém como o Cifrão a trabalhar a dança e a trabalhar valores quando temos o Casa Pia Atlético Clube a trabalhar através do Wolley mas vai trabalhar os valores e o ideário o Casa Piano ou o Clube de Wollby fica com o que faz também tudo isto ajuda a escola e ajuda os profissionais escolares a trabalhar e incutir os valores que nós queremos nós este ano ao lançarmos as AECs de refeitórios de cozinha eu não sei o nome é cozinha cozinha e alimentação não é? que é uma coisa diferente a ideia foi também trazer estes miúdos novos hábitos alimentares a calma e a serenidade de quem está na cozinha trabalhar a autonomização deles para quando passam para o quinto ano poderem fazer uns lanches diferentes poderem se calhar porque não têm a escola há tempo inteiro se vão para casa poderem confeccionar os seus próprios almoços em segurança e com qualidade portanto este trabalho tem que ser feito também muito desta relação e do que percebemos que são as necessidades escolares dos problemas para adaptarmos as soluções não há a Jorge Barradas é uma escola com problemas como dizia há bocado a professora Luísa completamente diferentes da Pé de Santarém ou diferentes da Quinta de Marrocos ou da Salva de Sampaio completamente diferentes completamente diferentes e não tem a ver tanto com as crianças tem a ver com a própria dinâmica da escola do ambiente de que comunidades vão para cada escola há um conjunto de questões que nos tem que levar a agir de forma diferenciada nós temos há muito tempo com o clube Andaluz da nossa querida Cláudia Pargana que também é aqui de Benfica as aulas de Sevillana na Silva Porto e vocês não imaginam a mudança que isso fez nas horas de almoço daquela escola como temos com o grupo desportivo direito os nossos campeões de rugby que estão entre as escolas a dinamizar atividades à hora de almoço com os seus jogadores mais sénios e treinadores jovens que vão dinamizar as atividades de rugby em espaço escolar e em recreio e a forma como os miúdos interagem e consegue-se com isso obviamente criar uma dinâmica passar valores envolver não é criar ligação com a comunidade mesmo se passa com os torneios de futebol orientados que hoje em dia pelas escolas todas fazem as delícias dos miúdos em que eles jogam com alguma orientação com algumas regras obriga-se ao desporto misto obriga-se ao respeito se o jogo está empatado ganhou a equipa que foi menos verbal na manifestação do seu desagrado com o jogo há de certeza um conjunto de coisas que valorizam e trabalham-se valores de fair play camaradagem é não é? o caminho tem que ser por aí porque eu acho que nós temos que quer dizer ser reativos todos nós podemos montar a maior rede de fiscais podemos pôr um auxiliar em cada esquina da escola com os binóculos mas vamos ser sempre reativos portanto a estratégia vai ter que ser sempre de sermos de colocarmos cada vez mais projetos em espaço escolar criar uma rede maior positiva de ambição uma rede que crie atividades que sejam que sejam atrativas vamos ter um ano desafiante ainda não ainda não sei bem qual será aqui no caso de Benfica o posicionamento dos dois agrupamentos sobre a questão dos telemóveis o que eu ouvi dizer é que estava um consenso já mais ou menos criado sobre os níveis etários que vão ser retirados os que vão ser permitidos em alguma coisa mas vai ser um ano desafiante vai ser um ano desafiante em espaço escolar as nossas auxiliares de todos nós terem que estar a ver quem tem telemóvel puxar um conselho diretivo não sei se ainda há conselhos diretivos ainda há já como é que se chama agora é a direção a direção levar à direção quem prevarica já será vai ser difícil para todos nós o monitor da componente de apoio à família não está habituado a ter que tirar um telefone das mãos de um miúdo mas se a regra existir na escola é para todos todos os projetos são pessoas da AECS tudo isto vai-nos obrigar futuramente e futuramente eu sei que acho que vai a conselho executivo pedagógico e depois a conselho geral nas próximas semanas vai-nos obrigar todos a repensar o que tínhamos preparado até agora para adaptar para aquilo que é esta realidade para fazer cumprir algo que tem que ser para toda a escola não pode ser para o horário escolar curricular depois entra a junta e na junta já é uma bandalheira faz-se o que se quer não pode ser portanto esta é esta construção que temos que ir fazendo sempre este ano a questão dos telemóveis eu pessoalmente acho que é algo que se vai ganhar nós temos que voltar a devolver estes minutos a capacidade de brincar de interagirem de também se chatearem quando têm que se chatear mas dentro da normalidade do que é chatear na infância e não o que acontece o escalar desta maneira não irem para as redes sociais horas a fios já fora do horário escolar a massacrarem-se aos outros nós temos que tentar trabalhar isto não podemos dar isto como uma batalha perdida não podemos e isto obriga-nos a todos a interagirem enquanto equipa e eu acho que é isso que se conseguiu em Benfica e o resultado daqueles 10 anos muito mais que o investimento da junta e vai a bocado frisa isto é o investimento do capital humano que está todo nas escolas as coordenadoras os auxiliares os monitores quem lá vai e quer fazer diferente e tenta fazer diferente e é mesmo isso que eu acho que é fundamental para aprofundarmos e que acho que aqui em Benfica temos feito o nosso caminho com a professora Luísa discorda muito de mim nós temos é um bom exemplo a gente tem N vezes opiniões diferentes sobre os assuntos mas sabemos chegar a bom senso e equilíbrio tem sido assim com todas as coordenadoras porque de facto em última instância quem está na escola são as coordenadoras e as equipas dela todo o dia e portanto não vale a pena achar que chegamos lá de uma assentada e mudamos o mundo porque invariavelmente certo é um todo é um todo e eu acho que essa é a principal lição que tiramos destes 10 anos é de facto possível mudar a forma como uma comunidade se vê e Benfica hoje 10 anos depois os que moram em Benfica como eu nasci e criado e todos aqueles olham para a freguesia de forma diferente ambiciosa muito ambiciosa as pessoas hoje em dia pedem mais obras pedem mais não sei o que já acham todos que a junta pode fazer centros de saúde e hospitais e esta ambição é boa há uns anos atrás que a gente se lembrava ah eu vou a Benfica dormir quer dizer tinhas perdido muito daquilo que era a essência da freguesia do papel que sempre teve a freguesia e aquilo que temos vindo a recuperar muito muito graças ao trabalho das escolas e desta ligação com as famílias é esta vontade de viver aqui de jogar aqui de desenvolver aqui de trabalhar aqui e isso sente-se e sente-se acho que todos vocês que andam para Benfica sentem 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 esta questão se não houver mais questões não sei se existe agradecendo a todos muito então vamos contactar-vos para começar as visitas vão lá também visitá-la professora não é só cravalho a sala como cravamos de vez em quando que somos uns chatos cravamos a sala acho que o Pedro tinha já um concerto para lá que estava-me a dizer no outro dia que estava a pensar para o ano já queria lá pôr um concerto de um artista grande no inverno nós das salas que temos muitas vezes não trazemos daqueles grandes artistas internacionais o custo é alto e esta sala tem 90 lugares o Carlos Parejo tem 115 e portanto é obsceno pagar um artista daqueles para depois verem 100 pessoas o espetáculo e portanto a escola superior de música e a escola superior de educação tem aqueles dois auditórios fabulosos eu sou suspeito eu até sou fã da educação eu sou assim deve ser a minha vocação de história que lhe dava o olho para aquilo vejo ali Primeira República vejo o ideário republicano aquilo é uma coisa que me dá gozo ver aquela sala e pensar porque é que ela tem aquela forma e pensada para ser coletiva e tudo a celebrar os momentos e isso também é muito bom sentir que a escola no cimo do monte como é o Politécnica a escola no cimo do monte como é a Jorge Barradas ou a escola no cimo do monte como é a arquiteto Ribeiro Teles é para onde todos quando acordam olham e querem lá estar e eu acho que isso é o melhor que temos na freguesia muito obrigado a todos e boa tarde e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?